E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui como você mudar o andamento Em qualquer compasso aqui no No Reaper, é muito simples Deixa eu já mostrar o Reaper aqui Aqui a gente tá com o Reaper Veja que eu tenho uma marcação aqui, 135 Eu vou mostrar como marcar Fazer essa marcação, deixar no tempo que você quiser E vou mostrar como você mudar o som do metrônomo Veja o som que tá aqui, ó Aproveitando, se você não baixou esse vídeo aqui Esse vídeo aqui saiu quinta-feira Corre lá e baixa esse loop Que ficou muito top, totalmente grátis Tá na descrição do vídeo Vou deixar o vídeo também, esse vídeo aí na descrição Pra você já ir lá Deixa pra ir assim que terminar esse vídeo Aqui você vai lá e já baixa esse loop Só tá só um pedacinho aqui pra vocês ouvirem Tá muito top, ó Sim, vamos lá como eu tava falando, ó Vamos dizer que você quer É... Colocar aqui o andamento de... Pronto, eu vou fazer aqui já nesse loop, né Porque a gente já ouve em cima do ritmo aqui, ó Você pode editar, pode remover, pode criar um, ó Deixa eu só criar um antes, vamos lá Aqui, ó Você vem aqui, ó Insert, Tempo, Time Isso aqui, ó Vai ser na terceira opção aqui, ó Aí aqui você vai escolher o andamento que você quiser Vou colocar aqui em 155 Veja que lá em cima já ficou em 155 Se eu venha daqui, ó Vou botar pra... Como se estivesse gravando, ó Quando chegar aqui, ó Ele tá em 135 Quando chegar aqui ele vai passar pra 155 Ó, já mudou o andamento, ó Tá vendo, ó Muito top, né Se tá gostando do vídeo, aí já deixa o seu like, ó Que é muito importante aí para o nosso canal Temos vídeo de segunda a sexta E uma live toda semana Aqui, ó Agora eu vou colocar aqui no... Vou editar, clico no lado direito do mouse, ó Vou editar aqui Vou botar esse loop Em 150 Ele tava em 135 Já automaticamente já foi pra 150 Vamos dizer que foi muito rápido Você não quer nessa velocidade Tava em 135 Vou baixar pra 125 Ó Vamos ver se deu certo, né Como vocês viram aí É muito fácil, né De mudar o andamento aqui, ó Em qualquer compasso que você quiser É só fazer, marcar Ou editar se já tiver Ou você vem Em criar, né Clica no lado direito do mouse, ó E vai em criar em certo tempo Signature, marque E aí você coloca a velocidade que quer Pronto, eu vou estar mostrando também aqui agora Quando você mudar a sinalidade do metrônomo Que fica bem legal também, ó Tem gente que tem o seu timbre de metrônomo aí E quer usar, né Vamos lá Eu vou estar mostrando aqui rapidinho, ó O meu tá aqui Deixa eu ver Vou botar aqui, ó Aí coloquei aqui Veja que eu fui na pasta Eu cliquei aqui E fui na pasta que tá o metrônomo Vem aqui de novo Aqui, né Metrônomo sample Vou mudar aqui Que isso aqui é diferente Esse que eu coloquei aqui H Pronto, aqui, ó Deixa eu só voltar Vou mostrar aqui Clica aqui, ó Clicou Aí vem aqui Aqui você vai procurar A parte, vamos dizer, que você colocou na área de trabalho É só ir A minha tá aqui, ó Nesse HD externo Um backup Aí tá no metrônomo Aí eu venho, ó Carreguei aqui Clica em abrir Pronto, aqui já vai tá tocando Quando eu marcar lá, ó Já vai tá saindo o som do metrônomo que eu coloquei Só tá aqui pra vocês ouviram Ó É isso aí, pessoal Um videozinho só pra mostrar pra vocês Como fazer as mudanças de andamento De cada compasso Compasso que você quiser E como mudar o som do metrônomo Qualquer dúvida Deixa um comentário aí Comenta aí Qual loop vocês querem que eu faça É como vocês viram aí, ó Tá na descrição E vai tá no card aqui, ó Agora É Na tela final, quer dizer Alguns loops que eu faço aqui, ó Inclusive o loop que foi esse aqui Vai tá aqui no card agora Pra você dar uma olhadinha aí Dá uma olhadinha e já baixa lá, né Já vai e aproveita e baixa É isso aí, ó Valeu Deixa seu like que é muito importante, viu gente Que aí o YouTube divulga pra mais pessoas A intenção do nosso canal aqui Quanto mais pessoas a gente puder ajudar Mas eu vou ficar feliz, viu Valeu, obrigado e até o próximo video É nóis Obrigado e até o próximo video